Não tem como não iniciar aqui essa fala registrando toda a solidariedade a você, Glauber, dizer que o seu mandato, ele dá voz a uma série de demandas e pautas populares e, dessa mesma forma, é nossa obrigação, é nosso dever defender o seu mandato, é um mandato que está a serviço realmente da classe trabalhadora e não à toa é perseguido e não à toa você está sendo vítima, inclusive, dessa armação que tem sido denunciada no Conselho de Ética. E é muito importante a gente, que cada um e cada uma aqui faça a defesa intransigente desse mandato, porque não é por nada que querem justamente atacar o mandato de um deputado, de um parlamentar que tem esse compromisso, que, em meio a todo esse ataque, faz esse debate aqui, promove esse debate aqui tão importante. Então, uma grande saudação, Glauber, estamos juntos aí e toda a solidariedade em relação a esses ataques que você está sofrendo. Quero também registrar aqui a solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras do INSS pela luta histórica que tem feito. Então, saúdo a cada um, a cada uma que está presente aqui hoje. E mesmo aqueles que não estão, porque a gente sabe que tem muitos processos de luta acontecendo neste momento. O que eu mais encontrei aqui em Brasília até agora foram trabalhadores e trabalhadoras do INSS, então, num processo aguerrido de luta. Então, deixo aí também a saudação a todos e todas. Eu sou Fabiano dos Santos, eu sou membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas e hoje falo aqui em nome da Campanha Nacional por Direitos Sociais. Essa campanha, ela foi articulada para organizar, fortalecer todas as lutas sociais, em especial frente a essa política de teto de gastos e agora do arcabouço fiscal, que traz um prejuízo gigante justamente aos direitos sociais. Não há como a gente discutir direitos sociais hoje aqui no Brasil sem a gente discutir o arcabouço fiscal, sem a gente discutir o sistema da dívida pública. E aí, para a gente compreender de fato a serviço de quem esse orçamento está. É absolutamente necessário que o orçamento esteja a serviço da população, a serviço dos interesses da população, a serviço dos direitos sociais. Não é essa a realidade que nós temos hoje. A pizza, a famosa pizza da Auditoria Cidadã, nos revela isso quando nos mostra que quase metade do orçamento público vai para esse sistema da dívida pública. E como a Fatorelli bem pontuou, trata-se de um sistema. Porque, inclusive, eu acho que é muito importante a gente fazer um resgate que essa dívida pública se acumulou em um período em que as contas do governo eram superavitárias. Então, veja bem, você arrecada mais do que gasta e, ainda assim, você acumula dívida. É possível? É possível. Se qualquer trabalhador, cidadão comum, retirar dinheiro de cheque especial para colocar na poupança, por exemplo, vai se ver frente a essa situação. Vai chegar uma bola de neve de juros que vai chegar uma hora que não vai fazer frente. Agora, alguém em sua consciência vai fazer isso? Não. Porém, essa política aconteceu aqui no Brasil. E não foi para favorecer a população. Certamente foi para favorecer quem lucrou com esses juros. Aí, eu acho que a gente precisa fazer aqui algumas reflexões. O que representa esse arcabouço fiscal para os direitos sociais? Representa a inviabilidade da plenitude dos direitos sociais aqui no Brasil. Ele é claro. O objetivo do arcabouço fiscal, substituto da antiga política da Emenda Constitucional 95 do Teto de Gastos, é para garantir a sustentabilidade da dívida pública. Esse é o regime fiscal. O regime fiscal que nós temos hoje no Brasil não garante direitos sociais, garante sustentabilidade da dívida pública. Não é nem para quitação. É para sustentabilidade. É para continuidade dessa política. E vejam bem, este ano, nós estamos passando por um ano que todos os meses, mês a mês, a notícia que a gente vê é de arrecadação recorde. Arrecadação recorde em janeiro, em fevereiro, em março, abril e assim por diante. E aí, qual é a notícia que vem? Contingenciamento de gastos. Faz sentido isso? Nós estamos com recorde de arrecadação, mas vamos contingenciar gastos. Por quê? Para cumprir metas do arcabouço fiscal. Então, vejam o engodo que é. Mesmo quando o arcabouço fiscal diz, não, olha aqui, se atingir a meta, vai ter até 2,5 a mais para gastar. O que adianta ter 2,5 a mais no orçamento, se no ano que vem vão chegar e vão dizer assim, então, para a meta de 2026, a gente vai precisar contingenciar esses gastos aqui. Então, é um engodo, é uma ilusão, é a mesma coisa que a Emenda Constitucional 95. Eu acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo, vejam só o processo de luta dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS nesse momento, com pautas que vão desde condições de trabalho, mas também se passam pela pauta remuneratória como todo funcionalismo. É um direito do funcionalismo ter a reposição das perdas inflacionárias, inclusive ter a reestruturação de carreira de tempos em tempos. Agora, quando esses trabalhadores reivindicam esse direito, é uma mega exposição na mídia. A greve deles é criminalizada, literalmente. cercada de arbitrariedades, ilegalidades, dizer que a greve vai ser lançada como falta injustificada, é uma ilegalidade flagrante, porque a Lei nº 8.112 estabelece que tem o mês corrente e o mês seguinte para compensar. Então, é uma ilegalidade flagrante. Agora, toda essa exposição na mídia, essa criminalização, e aí quando a gente vai ver o impacto das reivindicações, normalmente ele é muito pequeno frente à questão do orçamento. Agora, eu quero pontuar aqui, e aí acho que muitos e muitas de vocês estão aí com a cartilha da Auditoria Cidadã da Dívida, na página 34, tem uma estimativa de que a cada 1% de juros que aumenta, são 40 bilhões a mais. Sabe qual é o processo legislativo? Sabe qual é a exposição na mídia que tem para esses 40 bilhões? Sabe quem que é humilhado para sair do orçamento 40 bilhões? Ninguém, não tem nenhum controle. Reúne nove pessoas, uma dúzia de pessoas lá, fazem uma reuniãozinha, vamos aumentar 1%, 40 bilhões para o povo pagar. Essa é a dinâmica do sistema da dívida pública. É isso que nós temos que denunciar aqui. Agora, o trabalhador e a trabalhadora que vai à luta por seus direitos, vem com uma perseguição e aí faz-se um auê frente ao impacto que eventualmente um reajuste ou a implementação de um direito vai ter, e não chega nem perto dos 40 bilhões, que 1% de uma reunião sem nenhum processo de controle legislativo, já é assim, é vinculado. Fez a reunião, decidiu que vai aumentar 1%, paga a conta. É isso. Como é que a gente pode esperar a efetivação de direitos sociais nesse país com essa política de um sistema da dívida pública, de um arcabouço fiscal que está ali todo organizado, todo orquestrado, para retirar o orçamento do povo e para colocar nesse sistema aqui. É isso. É isso que está colocado. São várias as metas que o arcabouço fiscal tem que garantir. Se por acaso o COPOM decidir aumentar um ponto percentual da taxa de juros, vai ter que pagar e vai ter que contingenciar. E só lamento para todos os direitos sociais. Essa é a política que está colocada atualmente para direitos sociais aqui no país. Ela tem que ser questionada. Nós não vamos conseguir efetivar direitos sociais aqui no Brasil, enquanto nós tivermos essa política que subtrai recursos do nosso orçamento e, consequentemente, subtrai os nossos direitos. Nós precisamos fazer esse enfrentamento. Esse espaço que está colocado aqui hoje é um espaço fundamental para que a gente faça essa discussão, para que a gente compreenda a necessidade de enfrentarmos essa política nefasta do arcabouço fiscal, das privatizações, das terceirizações, de tudo aquilo que ataca a efetivação dos nossos direitos sociais. Agora, nesse momento, se discute privatização da água. O condomínio onde eu moro ontem, sem água lá em São Paulo. E essa é a política que está colocada. Não vai melhorar, os serviços públicos não vão melhorar mediante privatizações. Nós não vamos avançar em direitos sociais com a privatização, com a precarização dos serviços públicos, muito pelo contrário. Toda a experiência concreta nos mostra que todas essas políticas pioraram os serviços à população. Porque é uma questão matemática. Não tem como você estabelecer lucro para alguém e ainda prestar um serviço de melhor qualidade. Não tem, é matematicamente impossível um cenário onde você tem um serviço que é público, que é prestado sem nenhuma finalidade de lucro, frente a uma situação onde tem que garantir lucro de acionistas que não estão nem aí para as pessoas que são impactadas por aqueles serviços públicos. Então, companheiros e companheiras, esse espaço aqui é um espaço fundamental para reflexão. Não é um espaço aqui onde nós vamos resolver as questões. Mas, a partir desse espaço, nós precisamos nos engajar nessa campanha nacional por direitos sociais, para que a gente organize todas as lutas sociais. E são as lutas sociais mesmo, são todas aquelas. É a luta por moradia. É a luta pelo direito à aposentadoria. Sobre a aposentadoria, nós temos no serviço público também uma pauta que é o fim da taxação dos servidores e servidoras aposentados e aposentadas, que já contribuíram a vida inteira e seguem pagando. O governo diz que não dá para implementar, porque custa 6 bilhões. E aí vai lá e dá 15,8 bilhões em desonerações da folha de pagamento, dinheiro que deixa de ir para os regimes de previdência próprio. Mas, enfim, hoje em dia tudo se confunde. Então, veja que a questão não é a impossibilidade de abrir mão dos recursos. A questão é, para quem você abre mão desses recursos? Porque se for para trabalhador e trabalhadora, vão nos dizer que não podem. Agora, se for para empresário, botar esse dinheiro a mais no seu bolso como lucro, aí pode. Então, essa é a lógica que nós precisamos contestar. E nós vamos conseguir contestar essa lógica com luta, com mobilização, como os companheiros e companheiras do INSS estão fazendo. Mas, como muitos outros companheiros e companheiras hoje, estabelecem lutas sociais importantes nesse país e que todas precisam ser fortalecidas. Porque a luta de cada um e de cada uma é a luta de todos e todas nós quando se refere aos nossos direitos. Então, é isso. Deixo aqui essa contribuição. É apenas uma contribuição para uma reflexão que precisa ser feita. E finalizo reiterando, Glauber, toda a nossa solidariedade. É impressionante que, em meio a todos esses ataques, você esteja aqui firme, do lado certo, do lado dos trabalhadores e trabalhadoras, proporcionando esse espaço para que a gente venha dar voz a essas questões que são tão importantes.